Gente, olha só, hoje a entrega é desse papelzinho, né, do livro Esta Classe, o suprimento de leitura. Pode, pode. Gente, Alan, Alan, por favor, me ajuda. Não, hoje o dia eu vou trocar o nome de todo mundo, hein. Ah, Alan, ajuda, por favor. Criança. Hoje eu estou trocando tudo. Criança, valeu só. Meninos, por favor. Meninos, por gentileza. Hoje foi o dia, Pedro. Hoje foi o dia que eu marquei. Para a gente entregar o suprimento, né, de leitura. Ófios do Hashimu. Quem por acaso, quem por acaso esqueceu, traz amanhã, por favor, tá? Que é para eu poder fechar a média de vocês no canal pela própria do teste. O livro, para quem leu e prestou atenção, é um livro muito interessante, que fala sobre a vida indígena, né, e a desvalorização da cultura indígena, meninos. E também fala sobre a invasão do território indígena. Assunto, né, eu acabei não vendo quando é que foi escrito esse livro, mas um assunto muito apropriado, né, um assunto ainda muito discutido, principalmente por conta da liberação de alguns territórios indígenas, que até então eram protegidos por lei, que não poderiam ser, né, não podiam ser invadidos, né, ou trabalhados altos naquele território. Enfim, tá? Quem não leu, leia. Ele fala sobre, né, as emendas da Constituição, a proteção da terra indígena. Tem gente falando junto comigo. Pedro Henrique, é você? Então, quem por acaso não terminou de ler, não pôde me entregar, me entrega até amanhã, que eu vou depois, né, calcular essa pontuação, essa notinha, junto à média de vocês, tá? Como eu falei, quem não tem o livro, ou quem não tem o papelzinho, pega emprestado com o colega, era para ter feito isso, né? Já faz alguns dias que eu marquei a entrega desse papelzinho, desse suprimento. De qualquer maneira, não deixe de me entregar, mesmo que você me entregue numa folha, sem ser essa, né, do livroista Clássico, não tem problema algum, recebo de toda forma, tá? Bem, eu passei para casa, uma atividade, para a gente poder fechar o nosso capítulo, a página 440 e 341. Só que, antes de eu fazer a correção desse exercício, eu vou explicar o slide sobre o terrorismo, que é referente a esse capítulo, tá? E acabou aí, também, sendo pedido para ser respondido no exercício. Exercício esse, que juntava informações que já foram explicadas, mas é a questão do terrorismo refugiado. Então, pega o caderno, por gentileza. Nós iremos fazer anotações. Pedro, você vai entregar? Traz aqui para mim. Pegando o caderno, por favor. Pegando o caderno, por favor. Pegando o caderno, por gentileza. Obrigada. Pegaram aí o material, o caderno? Gustavo? Luiz Gustavo? Oi, Sara, bom dia. Bom dia, Sara. 23. Bom dia, João Pedro. Gente, pegando o caderno, por favor. Pegando o caderno, iremos ter a anotação para ser feita. Bom dia. Caderno? Bom dia, Amanda. Eu ainda vou ver. Você faz as exigências, não é? Eu vou ver. Eu acho que não vai ter o simulador, não é? O simulador da FDD. Alguém falou alguma coisa? A Tia Beth falou? Não ia falar nada, não é? Porque seria agora, eu acho. Não vai ter. Eu vou ver a pontuação, onde que eu vou botar essa folha. Se eu boto na média, se eu boto na média, se eu posso botar na média. Vamos lá, gente? Então, olha só. Apresentando o slide sobre terrorismo, que é o assunto que está aí no nosso capítulo. Gente, por gentileza, já anotem aí, por favor, o título. Então, olha só. Meninos. Meninos, olha só. Vai ficar difícil, tá? Eu te amo, Espera. Falando sufocada, né? Vocês falam junto. Está com o mesmo lado. Então, vamos falar. Nosso assunto, tá? Mundialização do terrorismo. Aonde se caixa esse assunto? O que tem a ver com o que nós estávamos conversando e discutindo? Lembrando, nós estávamos falando semana passada e semana retrasada sobre globalização e nova ordem mundial. Então, para a gente poder encaixar esse assunto, né? Nós estávamos já discutindo... Vou esperar. Então, aonde se encaixa o assunto sobre a mundialização do terrorismo? Bem, a globalização, ela não trouxe somente pontos positivos, né? A globalização não fez somente a ligação entre as culturas de todo mundo, né? De vários países, de todos os países do mundo. A globalização não fez o intertômbio, né? Entre as línguas, entre o modo de vida, entre os hábitos. Não foi só isso que a mundialização realizou. A mundialização não fez o contato somente com a economia, com o comércio dos países do mundo todo. Ela também trouxe algo mais. A mundialização, ela acabou abrindo o maior espaço para xenofobia. O que vem a ser xenofobia? A não aceitação da cultura do outro. Então, a globalização trouxe consigo esse ponto negativo, né? A visão de que a cultura do outro é incorreta. A visão de que o modelo político do outro é errado. A visão, a abertura, na verdade, da visão de que a religião do outro não serve. Então, a globalização, ela também facilitou essa questão dos ataques, né? A cultura de outros países. A cultura de outros territórios. O modo de vida, o modo de se expressar, diferente do nosso, muitas das vezes acabou sendo visto como uma ameaça. A globalização também facilitou na interferência de países externos sobre determinadas culturas que são, por já, com sua característica, fechadas. Então, o terrorismo, ele ganha força com a globalização. A globalização facilita a troca, ou melhor, o envio de armamento. A globalização e a tecnologia facilita a espionagem. A tecnologia facilita o jogo de influência, os ataques, tá? Então, infelizmente, nós não tivemos somente pontos positivos. E o terrorismo, ele ganha força, ele ganha corpo, também com a globalização e também com os meios de comunicação, com a internet, principalmente, tá? Tanto é que a prática terrorista, né? Esse modo do Oriente atacar e se defender, ele ganha visibilidade muito mais ampla com a globalização. E os ataques a isso, né? Ficam mais incisivos. E, em contrapartida, o terrorismo se espalha, né? Esses ataques acontecem no mundo inteiro, como nós vimos, né? Na questão do ataque às torres gêmeas, que foi um ataque aí de modo, né? Para inibir, amedrontar o governo americano e escandalizar o mundo, né? Mostrar a força e o poder dessas organizações terroristas. Assim também como a globalização acaba militarizando, né? Ou organizando pessoas fora do Oriente Médio a realizar e entrar nesse meio da prática terrorista. Então, é isso que nós iremos falar, tá? Então, o terrorismo, ele se encaixa na globalização, ele se encaixa nessa nova ordem mundial. Quando eu falei com vocês semana passada sobre a nova ordem mundial, eu falei sobre a implantação, não. A força do capitalismo, a consagração dos Estados Unidos como a grande potência mundial. É esse o significado da nova ordem mundial. O mundo tem essa divisão ideologista. Então, vamos lá. Anotaram, por favor, o nosso título de hoje? A mundilização do terrorismo. Quem não anotou a nota? Nós iremos fazer algumas anotações no caderno. É, Aba, é hoje perguntar. Eu vou ver com diabetes, como é que eu vou poder encaixá-la. Por quê? Por quê? Eu estava contando, eu estava contando com o simulado da FPD. É, porque é somar isso ao simulado da SPD. Mas eu acho que o simulado não vai acontecer, né? Mas eu vou somar o quê? Ah, tá. Ah, tá bom. Bom conselho que você me deu. Aí eu vou ver com o Tia Bete o que eu posso fazer. Porque eu achei que fosse ter o simulado até agora. Ninguém falou nada. Eu acho que não vai ter. Vamos lá, amores. Por favor. Anotaram aí? Foi? Então, ó, continuando. Introdução, tá? Não precisa anotar nada por enquanto. Só escutem. Os ataques que ocorreram no dia 11 de setembro nos Estados Unidos não são considerados como árbitros terroristas mais importantes da história recente mundial. Pois, atingiram aquela que, a essa altura, era a maior potência mundial. Então, vimos da semana passada que ficou estabelecido na nova ordem mundial gente. Os Estados Unidos como a grande potência. Lembrando que o Oriente Médio ele tem um problema específico com os Estados Unidos. Por que no Oriente Médio é esse campo minado? Por que os confrontos no Oriente Médio não se cessam, né? A princípio o discurso era religioso. A princípio a briga que ocorria naquele território era uma questão religiosa. Só que depois foi visto, foi identificado que não era somente algo religioso. O religioso era uma justificativa para encobrir algo muito maior. O que acontece no Oriente Médio é uma disputa por território rico em minério. Rico em petróleo ou melhor dizendo. Então são reservas de petróleo extremamente valiosas tanto para o governo do Oriente quanto para os países do mundo inteiro. Está um minutinho, tá? Ele é rapidinho para estar de casa. como Sempre frième